Segundo o tenente, a exemplo dos protestos que ocorreram em todo o Brasil, a Agência de Inteligência da Polícia Militar obteve informações sobre a realização de protestos em Tubarão e através de um comunicado enviado pelos próprios organizadores. E por isso nós sabíamos que na data de amanhã, pelo menos em quinta-feira, algumas pessoas estarão se mobilizando no centro da cidade fazendo reivindicações. De acordo com o tenente, a ação da polícia será preventiva. O comando da PM conta com uma manifestação pacífica. A intenção é desviar o trânsito e garantir a segurança dos manifestantes. Tendo em vista que o povo de Tubarão, pela sua natureza, é via de regra pacífico e deve se manifestar da forma como a Constituição determina, de forma pacífica, exercendo a livre manifestação. No caso de atitudes mais radicais e danos ao patrimônio público e privado, o policial destaca que tem efetivo e logística para a mobilização. Então as pessoas serão responsabilizadas pelo crime que cometeram. Se for dano ao patrimônio público, sendo este qualificado, tendo em vista que se dá contra o patrimônio público. E se for contra veículos ou bens de particulares, será lavrado o termo circunstanciado contra os mesmos. O primeiro protesto em Tubarão está marcado para esta quarta-feira, a partir das 6 horas da tarde. O ponto de partida é aqui na Avenida Marculino Martins Cabral, próximo à rótula da rodoviária antiga. A organização é do DCE, Diretório Central dos Estudantes da Unisul. Então amanhã é o dia certo para a gente ir para a rua e falar tudo o que está acontecendo de errado, junto com todas as outras cidades do país, não só o grande centro, que é São Paulo, Rio de Janeiro. Hoje foi preparado cartazes, a gente também escolheu alguns temas específicos para serem tratados na quinta-feira em frente à prefeitura. Embora tenha várias prioridades aqui em Tubarão, a gente escolheu um só, que é a saúde. A gente vai focar bastante nisso, nós vamos entregar um documento para o prefeito, para ele analisar. Então, vamos lá.